Música Oi gente, gente, olha quase 4 da tarde, não é 4, não, 5 das 4 Fim de semana aqui em casa, passa, olha, não dá pra ver Passa muito rápido Olha a Elisa, penteleão Hã? Olha lá As meninas estão estudando, na verdade só o Nicolas está estudando Porque o Thomas já terminou, o Nicolas ainda não E daqui a pouco a gente vai, é sábado ainda, graças a Deus Daqui a pouco a gente vai no mercado Diga, eles estão comendo batata que eu fratei Pode, pega E essa bebezinha Eu, hoje eu acordei, era umas 10 e eu fiz panqueca de café da manhã A minha panqueca eu faço com farinha de arroz Eu não faço com farinha comum, faço com farinha de arroz Eu vou pegar um pedaço aqui pra vocês verem Ela fica bem fofinha, ó Ó, ela fica assim, esse aqui é um pedacinho Ela fica super fofa, é tipo panqueca americana, ó Ela fica grossinha, tá vendo? E eu faço isso que eu faço com farinha de arroz Porque farinha de arroz geralmente ele não... Ela não enche tanto Mas com a farinha normal fica mais grossa ainda Só que eu não uso muito farinha normal porque é por causa do glúten É muito glúten, não é muito saudável, sabe? Então eu uso farinha de arroz, que é mais saudável Aí uso açúcar orgânico e tal E daí eu ponho doce Tipo, meu marido comprou doce de leite e geleia Pra gente comer na panqueca Então eu uso isso E é isso, gente Daí eu fiz o café da manhã Fiz o café da manhã Até a Elisa comeu panqueca hoje E daí eu já comecei a limpar tudo Ajudar as crianças a... Tô, filha Ajudar as crianças na lição... Não na lição, né? Estudar Ô, Nico, chega! Estudar Não, irmão, o último é pra mim que vai Não, pode ser pra vocês Dividem e daí vocês fazem pra mim O último é uma batata E eu já ajudei daí eles a estudar E já é quatro à tarde Tipo, arrumei a casa e já é quatro Tipo, assim Enfim, a gente vai agora no mercado Aí eu quero ver se eu... Se eu... Gravo alguma coisa Olha lá Ela quer panqueca Então tá, gente Depois eu ligo de novo Tchau Vamos, vamos saindo No mercado Amor, eu tô vlogando Olha, eu não tô levando a minha carteira Vamos, Nicolás Tô levando nada Você tem que admitir A piada foi boa, né? Ai Vamos, peguei Vamos, bora Olha lá A Elisa tá indo Nossa, eu tinha que ter pego pelo menos a... Isso Olha, olha, olha Para com isso Eu tinha que ter pego pelo menos o meu óculos Nossa, eu não tô enxergando nem o que eu tô gravando Cuidado Eu mandei parar Tá, irmão, pode... Ô, Thomas, quantas vezes tem que pedir, filho? Um Ah, uma Achei que era noventa A gente vai de calma ou vai? Não, vamos a pé Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Brewery Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man Yes, we know Voltando do mercado Voltando do sofá Largado no sofá Vai, entra Entrem Entrem, largado no sofá Largado no sofá Tá, arruma lá Abre aí, parece uma caverna De morcego 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 A caverna vai em pé, toda escura Assim, vira Até que aparece o barulho Ui Mais ou menos a aranha Nem sei Que é uma aranha Todo mundo tirando o sapato Que é assim que funciona aqui em casa Inclusive a neném Eu vou A gente tira o sapato Tá, não quer que a gente vá junto? A gente joga os sapatos aqui no No banheirinho No primeiro banheiro Ó, até a Elisa guarda os sapatos ali Deixar apagar Fechamos O que que você não quis, filha? Hum A gente acabou de chegar Vamos sair de novo A gente vai num lugar bem bacana Ah, deixa eu mudar a câmera Pra minha cara Tava vendo? A gente vai num lugar bem bacana Que vem de frios, né amor? É Total O que é o Tomás? Não te chama Um lugar que vem de frio? Uma fiambrelia? Uma fiambrelia em castelhano Mas acho que aqui se chama do mesmo jeito Uma mercearia? Sei lá Cacete como assim Tratoria, não é? Hum Tá, olha Nossa, o vizinho Tá arrumando a casa dele E É óbvio que nem se compara Com os problemas que a gente tinha no apartamento Mas mesmo assim é chato Porque a gente divide Divide parede com o vizinho É sobrado Então o sobrado é grudado no outro Como o brasileiro, né? Gosto de viver grudado Nunca vi Aí Meu Ele espirra Às vezes A gente consegue escutar, né amor? Dependendo do horário Assim da madrugada Que ele espirra Hum Ele já inventou de bater martelo De madrugada, né amor? Já Lembra de madrugada Nossa, três dias Não é de madrugada É complicado Oi Oi Eu tenho uma teia de aranha Sério? É daquelas juntinhas Ah Depois a gente analisa Então que espécime que é Venha Não encosta Que a aranha que faz teia Assim é venenosa É venenosa? É Claro que é Por dia das dúvidas Nunca encostem em aranha Nenhuma Por gentileza É relativo Por quê? Nada O que que é relativo? Ah Ai amor Ela quer pão de queijo Pão de queijo É a gordinha do pão de queijo É a tadinha do pão de queijo Ai eu tô junto Gente que friozinho que tá Não gosto desse gelinho É agora sim Tá meio friozinho Ó amor Como é que fizeram ali na garagem Tá vendo que fizeram o armário? Bacana né? Ó Ó Parece logo isso Mercearia amor Olha lá Mercearia Casa de frios Mercearia Nossa Olha lá É aqui que a gente vai comprar frios É muito gostoso Como é que você consegue ler direito? Olha lá Tá esquecendo Marcearia? É marcearia? Marcenaria Ah não Marcenaria Ah nos fundos tem uma marcenaria Não Não Então aqui não tem o nome Na verdade tá escrito só casa de frios É Casa de frios Casa de frios E a mortadela Olha aqui tem Não É só pra fazer a lasanha Aqui é bem bacana Tem umas coisinhas bem gostosinhas Ai tem isso aqui Ai olha que delícia É isso Vem aqui com a mãe Vem aqui com a mãe Filhos Não toque Deus do livro se quebra alguma coisa Nossa senhora Pensa assim que a carne é embutida Quatrocento Quatrocento Ó amor Dois de cida Olha que delícia esse Cocada cremosa Deve ser bom isso aqui hein amor Tô pra gente provar Qualquer dia Esse queijinho é mó gostosinho Amor Pra fazer sabe o que? É assado O que que ela falou? Pão? Papou Oi Pai 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 Passa a passo Vamos filha Como fazer a lasanha Como o pai tá fazendo a lasanha Olha lá O pai colocou a carne Gente não liga pro meu fogão Tá Que tá O pai colocou a carne ali Agora tá refogando a carne Vai temperado Depois vai pôr o molho Molho de manjericão E tomate É Pá 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 Diga Pá 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 Do papai A gente tá usando a massa da Renata Renata Tá gravando? Tá Tá Acendo ou não sei Então Esse é o molho do marido A bolonhesa Ó Tem carne Moída Molho Manjericão E azeitona Você Você picou a cebolinha? Tá aí já Ah E cebolinha Ó E daí ele vai montar A lasanha Vou deixar esquentar bem Logo vai chover E vou ter que tirar a roupa lá de fora Do you know the Muffin Man? The Muffin Man The Muffin Man Do you know the Muffin Man Who lives on Brewery Lane? Yes, we know the Muffin Man The Muffin Man The Muffin Man Yes, we know the Muffin Man Who lives on Brewery Lane Yes, we know the Muffin Man The Muffin Man The Muffin Man The Muffin Man Do you know the Muffin Man Who lives on Brewery Lane? Yes, we know the Muffin Man The Muffin Man The Muffin Man Yes, we know the Muffin Man Who lives on Brewery Lane Do you know the Muffin Man The Muffin Man The Muffin Man Do you know the Muffin Man Who lives on Brewery Lane? Yes, we know the Muffin Man The Muffin Man The Muffin Man Yes, we know the Muffin Man Yes, we know the Muffin Man Who lives on Brewery Lane Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, tá frio. Eu tô de regata. Mas agora... Já tava meio frio antes. Olha, eu tô mais cura. Já tava meio frio antes. Agora tá bem friozinho. Então, por isso que ela tá vestida assim. Eu, na verdade, tô com frio. E vai esfriar mais. Quanto mais chega a noitinha, vai esfriar. Se não me engano, deve ser umas oito e meia agora. Mãe, 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 mãe. Ele pode fazer o horário das oito e vinte e quatro? Não, muito tarde. O pai já respondeu você, né, meu amor? Ó, agora é oito e meia. Olha lá. Não, eu já respondi. O pai já respondeu que não. É cama no horário certo. Então tá, agora a gente vai fazer a mamadeira da Elisa. Todo mundo vai dormir. O Nicolas tava aqui, ele vai ficar até um pouquinho mais tarde, mas não vai acontecer. E... Aí depois eu e o Paulo vamos jantar. Quero. Então... É... As crianças já dormiram. Todos eles deitaram oito e meia. O Nicolas e o Thomas um pouquinho depois. E... E agora eu e o Paulo vamos jantar. Ele tá lá na cozinha. É... Preparando o nosso... Esquentando, né, a lasanha e tal. E... E... Acho que não, amor. Não precisa se jantar. Aham. E é isso. Esse foi o nosso sábado. Sábado lasanha. E aí